E aí Rapaziada, não faço ideia de como tá o áudio, mas acho que não tem jeito melhor de a gente começar esse vlog do que na área de jogo, tá? Eu tô a convite aqui da Call of Duty Brasil Esse é o único evento que está voando no mundo inteiro de lançamento do Warzone 2, beleza? Então, estamos realmente com moral, estamos aí fazendo a boa Estou aqui com o meu querido Battle Real Quartetos Aqui é uma área de jogos que a gente tem para os PCs Lá do outro lado tem 12 PS Então, eu vou fazer uma rotina aqui com vocês, fazer uma coberturinha Espero que o audio esteja bom, mas eu sei que vai estar bem complicado por conta do ambiente, beleza? Então, me dá esse desconto, primeira cobertura que a gente tá fazendo esse evento Muito obrigado Call of Duty pela Moral Vamos dar uma olhadinha aí o que é que tem pra fazer Gente, tô aqui num lugar bem distante de tudo e tudo Justamente pra fazer essa primeira parte de cobertura Eu vou dar uma voltinha com vocês Aqui é basicamente 360 e é o seguinte Esse aqui, como eu disse anteriormente É o único evento que tá rolando no Brasil O único evento que tá rolando no mundo Tá aqui sendo no Brasil Do Warzone 2.0 Tá bom? Então, algumas novidades vocês não falaram Mas é mais um evento de celebração, de comunidade De valorizar e construir um futuro para o Warzone E aí 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 E vamos É Muita coisa que continua ali São vocês Muitos orando Muito E a gente agradece E celebra muito isso Então vocês são foda Parabéns e aproveitem o evento Aqui atrás é a área onde a galera está jogando O Warzone Aqui como eu disse, essa é a área de PC Que foi onde eu comecei o vídeo Então aqui é uma área comum Na frente e aqui fica a área do PC Nesse caso a área comum por aqui Ali é a cabine dos narradores Onde o Neves, a Alice e o Ogro estavam narrando O palco principal Que foi onde vocês viram a showmatch Onde tudo estava acontecendo na realidade É naquele palco principal Eu estou gravando isso aqui Depois do evento praticamente Então já está bem vazio, obviamente Então a gente vai seguindo por aqui Essas cadeiras que a gente estava assistindo e tudo mais O áudio vai ficar meio delicado agora Mas a gente tenta E aqui a zona dos Playstation Beleza? Então aqui atrás é a zona dos Playstation A galera também está jogando o Warzone 2 Isso aqui no PS5, também uma das patrocinadoras E aqui a gente fecha No estande das fotos, no estande brabo É um evento bem exclusivo, por assim dizer Então são poucas pessoas O espaço é muito gostoso Particularmente, mano Extremamente feliz de estar aqui Espero que vocês tenham contado mais vezes Descobrir mais vezes E, mano, tudo siga desse jeito É isso Valeu, rapaziada Tamo jogo Tchau 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 Tchau